A gente começa falando sobre alimentação. A gente vai entender hoje, gente, aprender quais são os mitos e verdades em relação aos alimentos diet, light e também sobre o ovo. Será que o ovo é um filão? Ovo faz mal pro colesterol? Ovo a gente pode comer? Pode comer 5, 10, 12 ovos por dia? Quero descobrir tudo isso junto contigo. Com ele, que é nutrólogo, membro da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia, doutor Patrick Ferreira. Seja bem-vindo, doutor Patrick. Muito obrigada por estar aqui, viu? Olá, eu que agradeço, Cláudia. Vou te convidar pra sentar aqui. Você já conhece o caminho. Eu sento nesse cantinho e assim a gente já conversa, então, sobre alimentação. Vamos lá. Mitos e verdades sobre o diet e sobre o light. Tem diferença entre diet e light? Tem, tem diferença. É de extrema importância a gente falar sobre isso, porque, inclusive, recentemente eu já estava lendo alguns trabalhos e eles publicam uma pesquisa que brasileiro não olha rótulo. Então, assim, isso já é algo importante. A gente só olha realmente é diet. Eu acho que seu microfone não está bom. Pode vir, Bruno. Olha, a gente tem um assistente tão bonito. Você pode aparecer na televisão, dar tchauzinho, jogar beijinho. Não é verdade, gente? Mas vamos lá, doutor Patrick. Eu acho que agora seu áudio está melhor. Agora está melhor? Então, existe diferença entre light, diet e o doutor Patrick estava falando que existem pesquisas que mostram que os brasileiros não têm o hábito de ler rótulo. Exatamente. Então, assim, a gente só olha isso. É diet, é light ou zero? Lógico que a diferença é, diet é sem açúcar. Light é 25% menos alguma coisa. Então, quando a gente vai olhar o light, ele pode ser 25% menos açúcar, pode ser 25% menos sal, menos sódio, pode ser 25% menos algum tipo de nutriente que está ali, né? Então, não significa que o light é melhor para a saúde. Às vezes, o contrário, né? Às vezes, ele não tem açúcar, mas tem muita gordura. Pode ser desse jeito. Pode, exatamente. Porque eles vão precisar fazer alguma substituição. Então, às vezes, eu vou tirar o açúcar, mas eu preciso deixar o alimento palatável. O que eles fazem? Substituir aquele açúcar por uma gordura. Então, alguém que está ali fazendo uma dieta para emagrecimento, né? Agora que muitos ganharam peso nessa pandemia, ele está indo direto no que está escrito, light. Só que ele esqueceu de olhar o rótulo. E se aquele light realmente não é 25% menos caloria, né? Então, poderia ser também. Então, a gente tem que aprender, na verdade, não só olhar o diet light, mas começar a olhar os rótulos dos alimentos. Perfeito. Então, isso é importante. Daqui a pouquinho, a gente vai pegar um rótulo aqui. As meninas vão preparar um pacote de biscoito para a gente ver o que vem nesse rótulo, para poder te ensinar como descobrir ali o que você precisa olhar, o que você precisa priorizar na hora de verificar esses rótulos dos alimentos. Então, light e diet têm diferença. Lembrando que diet é o sem açúcar. Então, o diet é destinado para os diabéticos. Exatamente. O diet foi destinado para os diabéticos. Mas a gente tem que lembrar que muitos diabéticos são hipertensos. Então, se a indústria tirou a quantidade de açúcar, mas colocou muito sódio no lugar, e aí volta para o rótulo novamente, o diet vai ajudar a pessoa no ponto de vista da diabetes, mas vai prejudicar no ponto de vista da pressão. Precisa ser bem orientado. Na verdade, é bom a gente ter esse tipo de papo aqui para você entender. O que, por exemplo, uma pessoa precisa prestar atenção quando ela vê um rótulo, se ela tem pressão alta, se ela é hipertensa? Essa quantidade de sódio. Na verdade, a gente tem que aprender a comparar os rótulos. Quando a gente olha lá atrás, às vezes eu olho um alimento, e isso é difícil às vezes até para a gente. Ah, vem 50 miligramas de sódio. Isso é muito ou pouco. Mas aí eu vou comparar com outro alimento de uma outra marca, e aí vou ver se o outro me oferece sem açúcar, mas com a menor quantidade de sódio. Então, esse aí vai ser o melhor comparativo que eu posso levar para casa. Perfeito. A gente tem outros casos também, né? Pessoas intolerantes a algum tipo de alimento. Dessa forma, no rótulo, elas também conseguem identificar? Sim. Aí, é... Entre o light e entre o zero. Então, por exemplo, algumas pessoas têm a doença celíaca, que é a doença relacionada ao glúten. Tem outras pessoas que têm intolerância ao glúten ou alergia ao glúten. Esses deveriam ir no zero, que é o zero glúten. Não contém glúten naquela forma. Então, o zero, na verdade, foi uma grande jogada também de marketing, né? Que eles colocam ali e a pessoa fala, zero, nossa, é esse que eu vou levar. Mas tem que ver zero o quê? Então, não contém glúten é o que a gente deveria levar para quem tem problema com glúten. Não contém lactose para as pessoas que têm problema com lactose. Zero açúcar, se não tiver muito sódio ou muita gordura, para quem quer emagrecer, é interessante. Mas aí, eu vou ter que comparar a açúcar, o carboidrato, e vou ter que comparar as calorias. Porque, às vezes, na troca do carboidrato pela gordura, eu posso aumentar as calorias da poção. E aí, eu estou comendo, achando que eu estou emagrecendo e ajudando a minha dieta, e eu estou sabotando a minha dieta. Olha lá como é interessante, né? E, às vezes, a gente vai com uma boa vontade no supermercado, e aí vai direto naquela sessão das coisas que são zero, light, diet, faz a compra, até acaba gastando mais. E, no final, você fala, poxa vida, eu não estou conseguindo sucesso nenhum. Porque, realmente, escolher o alimento requer esse tipo de conhecimento. Agora, o ideal que a gente sempre fala aqui é que a gente deve descascar mais e desembrulhar menos, né, doutor? Ah, perfeito. Na verdade, depois da industrialização, a gente começou a desembrulhar tudo. A gente nem lembra de descascar mais, né? Mas, quando você fala isso, a gente remete à comida de verdade. Não é que a gente tem que demonizar o carboidrato, né? O carboidrato faz parte, está ali na pirâmide alimentar. Não deve ser a base da pirâmide alimentar, mas ela tem que estar. Se a gente descasca, quer dizer que a gente está indo para as leguminosas, para as frutas, e aí, são carboidratos bons, são carboidratos que vêm cheios de antioxidante, e isso faz bem para o nosso intestino, melhora o microbioma intestinal, e, ao mesmo tempo, melhora o meu organismo. Então, me ajuda a desinflamar para emagrecer. Perfeito. Vamos escolher direitinho. A Rose tem aqui uma embalagem, e, propositadamente, a gente pegou uma embalagem de bolacha, daquela que, às vezes, você fala assim, ah, de vez em quando, com cafezinho, tudo certo, né? Mas aí, olha, aqui, deixa a câmera chegar pertinho, a gente percebe, olhando a parte traseira, normalmente vem atrás, as especificações. E tem duas formas a gente ler, e a gente precisa entender como é que vai fazer a leitura da embalagem. O primeiro delas, que a gente tem que olhar, é o quadrinho com a informação nutricional. E aqui, a gente tem um pouco de tudo na quantidade em relação às propriedades desse alimento, está certo? Está certo, certíssimo. Então, você vai ver o valor calórico, você vai ver quanto tem de carboidrato, se tem alguma proteína, se tem alguma vitamina, enfim. Agora, uma parte que muita gente esquece de ver, porque, às vezes, a gente está tão viciado em caloria, que a gente vai lá no valor calórico, né? Que é o primeiro pontinho aqui da informação nutricional. Mas a gente esquece de ver o ingrediente. Na verdade, o ingrediente, ele tem um ciclo, né? Uma regrinha, assim, o começo, meio e fim. E é verdade que, no começo, é o que tem maior quantidade dentro do alimento comprado? Geralmente, sim. Na verdade, foi uma normatização, que aconteceu por volta de 2004, 2005. E aí, todas as empresas, elas devem seguir, realmente, essa normatização. Então, no caso dessa embalagem aqui, eu não sei se a câmera consegue chegar pertinho. Será que chega? Pertinho, não? Vamos ver. Aqui, ó. No caso dessa embalagem, desse produto, a maior quantidade é de farinha de trigo. Ou seja, um carboidrato de rápida absorção e de pouco valor nutritivo. Nutritivo. Dá uma olhada na parte de ingredientes, se ele fala qual é a quantidade de açúcar. Não, aqui. Deixa eu ver. Não, eu tenho carboidrato. Então, aí, pronto. Tá, no carboidrato, sim. Eu tenho 22 gramas de carboidrato. Pra quantos biscoitos desse? De uma a duas unidades. Então, é outra coisa que a gente tem que levar sempre em consideração. Olhar quantas unidades. Veja bem. A nossa recomendação é de 25 gramas de carboidrato. Não. Eu errei a quantidade aqui, doutor. Não, é de uma a duas não. Porque tem um meio aqui. É de seis e meio. Seis e meio unidades. Então, seis bolachinhas dessa, que é aquela rosquinha. A gente tem 22 gramas de carboidrato. Qual que é o ideal? O ideal seria, assim, depende muito do que você tá seguindo. Mas a gente fala que não extrapolar 25 gramas de carboidrato. Por dia? Por dia. Então, peraí. Se eu como seis biscoitinhos inofensivos desse aqui, que a gente come brincando, a gente já comeu mais do que a gente deveria comer de carboidrato. Isso é a recomendação da OMS. Ou faz igual, um pouquinho menos. Aí não pode comer mais nada de carboidrato. Já foi. Já foi arroz, feijão, o pãozinho que às vezes você quer, uma batata doce. Exatamente. Não pode mais nada. Então, você vê onde estão os sabotadores da nossa alimentação atual, só que as pessoas não percebem isso? Tá vendo só? E às vezes a gente passa ali, eu mesma, às vezes eu passo o cafezinho ali das meninas, faço só uma bolachinha, né? E acho que tá tudo bem, mas uma bolachinha. Então, já consumiu uma boa parte da quantidade de carboidrato que eu poderia comer e se eu escolher bem, eu vou comer um carboidrato que vai nutrir o meu corpo. Exatamente. É isso. Lógico que isso é um pouco mais complexo. Eu também tenho que levar em consideração quais são os objetivos de cada pessoa. Ah, elas cobriram aqui a marca, então eu posso mostrar que é uma rosquinha, né? Fica mais fácil assim, tá jovem? Mas aí, isso é uma recomendação pra população em geral, pra você manter um bom estilo de vida. Se eu tô falando de uma pessoa que tem um bom estilo de treino, segue um treino diário, a gente, isso vai ter um cálculo por quilo de peso que a gente acaba fazendo. Mas uma recomendação geral pra população seria não extrapolar isso. E a gente esquece de olhar esses ingredientes. E ainda é mais cruel, porque às vezes você olha lá, então a gente tá falando carboidrato vai virar açúcar, porque vai virar glicemia no sangue. Mas a população em geral não sabe disso. Então, você olha, tá zero açúcar, por isso que eu fiz a pergunta de propósito. E às vezes em cima tá, para cada seis porções, 15 gramas de carboidrato. É a mesma coisa. Quando a gente vai nos ingredientes, a gente não tá lá escrito açúcar, mas tá escrito a farinha, tá escrito a sacarose, tá escrito a maltodextrina. Então, são tipos de açúcar que estão também escondidos pela indústria pra te tornar isso palatável, agradável, por isso que é tão bom, né? Mas que de alguma forma sabota o meu dia a dia e sabota a minha saúde. Agora você vê, né? E a gente acaba às vezes fazendo uma escolha também, eu penso muito nisso, que não é aquilo que a gente mais gosta. Por exemplo, hoje a gente vai aprender a fazer um bolinho gelado, né? Que às vezes é mesmo irresistível e que eu acho que a gente pode de vez em quando comer. Mas se você já tem o hábito de ficar comendo um monte de biscoitinho que nem te agrada tanto durante o dia, um monte de outros tipos de açúcares que nem te dão aquela coisa assim de, puxa vida, que delícia esse bolinho no momento festivo, aí chega na hora do bolinho, é ainda um excesso, né? Então a gente precisa realmente saber fazer boas escolhas. Isso eu acho que é o mais importante na alimentação, né? Exatamente. Quando a gente olha pro prato, a gente tem que olhar se a gente está comendo ou nutrindo. Se a gente, vamos supor, segunda a sexta segue essa forma, eu estou olhando pro prato, eu vejo ali um prato de macarrão e arroz, estou comendo. Se eu vejo um prato variado, com beterraba, abóbora, ou seja, eu estou falando de carboidrato também, mas eu estou me nutrindo, né? E eu segui essa dieta de segunda a sexta, vamos falar reeducação alimentar, o plano alimentar, porque a palavra dieta sempre traz uma tonalidade muito forte aí, né? Que as pessoas acham que é algo que te limita. E no final de semana, eu me permito um doce. Eu me permito fugir um pouco, né? Às vezes, dentro do plano alimentar, a gente até permite mesmo. Por quê? Porque quando a gente começa a ciclar esses carboidratos, a gente até engana o corpo no processo do emagrecimento. Porque o corpo está ali, olha, vamos entrar no modo defesa, está faltando calorias, nós estamos em déficit calórico, não está legal. Aí no final de semana, eu me permiti um pouco, mas eu também não quebrei a banca. Então, aí o corpo falou, opa, relaxa todo mundo, aquilo que nós estávamos pensando, estamos enganados. Chegou o carboidrato que a gente tanto queria. Eu me permiti, de uma forma agradável, também saciar a parte que a gente fala até que é sensorial. Porque quando você se permite um alimento desse, você libera serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. Não é à toa que as pessoas, quando estão estressadas, vão para o doce. E aí a gente volta para aquele nosso hábito alimentar. Então, não é que é uma fuga, mas é fazer a exceção ser a exceção, não ser a regra. Hoje, o brasileiro, o mundo em geral, passou o que era exceção há 15, 20 anos atrás, virar a regra do dia a dia. Às vezes até no café da manhã. E por isso é que a gente mudou de patamar. Antes, a gente era tido como um país de pessoas saudáveis, pessoas no peso ideal. Hoje, a gente ocupa o segundo lugar na taxa de obesidade mundial. Quer dizer, é um número que nem combina com o brasileiro, que é tão gente boa, né? Tão ativo, tão dinâmico. Por quê? Cláudia, mas isso é gordofobia? Não, gente. Tô falando de saúde. Infelizmente, a obesidade, ela tem sídia, ela é considerada uma doença. E a gente não pode achar legal e falar assim, uai, que show. Não. Além de ser uma doença, ela traz comorbidades. Então, de verdade, a gente precisa cuidar da nossa alimentação e cuidar da nossa saúde. Eu vou abrir espaço para duas coisas. Uma delas é o nosso WhatsApp, no 119 50 45 18 40. E também, no próximo momento, a gente vai tirar a dúvida sobre o ovo. Tudo junto e misturado. Fica aí, porque a gente vai aprender. Será que o ovo é vilão ou é mocinho? E qual é a sua dúvida em relação à alimentação? Manda, doutor Patrick, responde em dois minutos, tá bom? Tudo bem. Vamos continuar. Olá, eu gosto muito desse assunto. Aliás, quando eu falo de nutrição, eu lembro da minha mãe, que é nutricionista, né? A minha grande mestra de alimentação, a quem eu devo tanto. Beijo para ela. Ai, magnésio. Doutor, de volta aqui. Gente, essa bolacha aqui não está me dando nem vontade agora. Desisti total. Quero mais saber desse negócio, não. Vamos passar para o ovo, né? Ovo é uma dúvida, porque antigamente o ovo era um vilão. Não podia comer ovo, era um ovo por semana. Depois falavam que a gema aumentava o colesterol. Aí vieram as novas descobertas. O ovo. Ah, o bom é que a medicina, ela sempre vai evoluir, né? Então, a gente achava que realmente a maior quantidade do nosso colesterol era porque a gente estava ingerindo. Hoje a gente sabe que uma boa parte do colesterol, ele é fabricado pelo fígado. Então, lá atrás a gente falava, ah, no máximo um ovo por semana. E olha lá, e era aquele medo de subir o colesterol com o ovo. Hoje a gente já entende que não é assim. Na verdade, o ovo virou quase um super alimento. Estava falando do magnésio, a gente consegue até uma pequena fonte de magnésio ali também no ovo. A vitamina B6, o complexo B, a vitamina A, né? O ovo é extremamente importante porque, por exemplo, contém zeaxantina, né? Que é um antioxidante que previne degeneração macular, que acaba acontecendo com a idade. Então, o ovo, a gente considera hoje que ele não sobe o colesterol dessa forma assim. A gente pode comer quantos ovos por dia? Tem isso? Lembra da história que eu falei que a gente vai ter que fazer um cálculo de proteína? Em média, a gente fala aí que, para as pessoas normais, seria 1.2 gramas de proteína por dia. Isso se ela tiver numa... 1,2 kg? Isso, por quilo de peso. Peraí, não, então é 1 grama e 200... 1 grama... Eu tenho 80 quilos. 200 microgramas? Miligramas. Miligramas, é. 1 grama e 200 miligramas por quilo de peso. Isso, vai, eu tenho 60. 60, a gente estaria falando de 70 gramas de proteína se o seu treino for leve. Ahn. Se você treina bastante, a gente poderia aumentar isso. Nossa, mas é pouquinho 60 gramas de proteína. É. Quando eu falo 60 gramas de proteína, eu estou falando de 60 gramas, por exemplo, de um frango? Então, na verdade, se a gente pegar um peito de frango, você não vai conseguir 60 gramas de proteína ali. Então, a gente, no frango, vai ter a água e vai ter uma parte de proteína. Então, uma porção ali do frango, talvez eu vou conseguir 15 gramas de proteína se for uma boa porção. Ah, então é pouquinho. É pouco. Então, assim, esse cálculo a gente faz dependendo das pessoas padrão. Ah, então por isso que eu posso, por exemplo, comer um ovo de manhã, comer um flé de frango na hora do almoço, comer mais um outro no jantar e está tudo certo. E vamos somando para chegar a atingir a meta da proteína sem extrapolar a meta calórica. Então, para as pessoas normais, a gente fala de um a dois ovos, no máximo três ovos ao dia, né? Mas tem atletas que chegam a comer sete, oito, dez ovos ao dia e não aumenta a colesterol, não piora a colesterol. Porque aí a gente já faz um cálculo para dois gramas por quilo de peso de proteína. Se esse atleta tem 100 quilos, a gente está falando de 200 gramas de proteína. De proteína. Então, isso fora os carboidratos e as gorduras que vão entrar no plano alimentar, entendeu? Então, mas na população geral, uma a dois ovos, o ovo como um alimento no café da manhã, seria muito melhor que o nosso pãozinho. Perfeito. Gente, eu já falei para vocês várias vezes, é o meu café da manhã. Todo mundo me pergunta muito, Cláudio, o que é que você come? Como é que é seu hábito alimentar, né? Porque não é dieta, não faço dieta. De vez em quando eu como as coisas que eu sei que não são as ideais para a gente comer, né? As tranqueiras, as gordiças, eu gosto. Então, eu como de vez em quando sim. Mas no café da manhã, eu como dois ovos, ponto, mais nada. E aí eu tomo um copo de água de coco, tomo um cafezinho preto, está tudo certo. E é, para mim, assim, ótimo. Fantástico, não sinto falta de mais nada. É, inclusive tem gente que não consegue se livrar do pão. Então, eu falo assim, ó, tira aquele miolo do pão e coloca um ovo ali naquele... Ah, que fica uma delícia um pão com ovo, hein? E fica um espetáculo de manhã cedo. Doutor, temos muitas perguntas. A primeira delas diz o seguinte, gostaria de saber se o leite zero lactose não faz mal para o diabético? Depende, aí a gente vai ter que voltar para o rótulo. Qual é a quantidade... Ele é zero lactose, mas qual é a quantidade de carboidrato e açúcares que estão ali? Porque leite tem carboidrato e tem açúcar. Também tem, e tem proteína, né? Porque o grande benefício do leite é por conter a proteína e o cálcio, né? Mas você tirou a lactose, tá? O que foi substituído? Então, a gente tem que lembrar que não é uma refeição. As nossas refeições compõem o dia. Então, a gente sempre tem que estar numa balança. O que eu estou gastando? Eu subo escada ou não subo escada? Eu uso elevador? Eu sou ando de carro? Eu sou uma pessoa pouco ativa ou muito ativa? Eu faço atividade física? Versus o outro lado da balança, que é o que a gente come. Então, quando a gente fala de um alimento, a gente tem que lembrar que ele tem que comprar o dia. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde. Qual seria a dosagem de sódio diária recomendada para hipertensos? Ah, então. Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente não deveria passar de 1 a 2 gramas. Sabe aquele... 1 a 2 gramas significa aquele pacotinho pequenininho de restaurante, aquele de sal quadradinho. Em todas as refeições do dia. E a gente, às vezes, coloca um pacotinho daquele só... Só para temperar a salada numa refeição só. Fora o que já veio nos temperos. Será que... Por que a gente está ficando hipertensa? Gente, olha só o que a gente está fazendo de errado. E quando vai comer pipoca? E quando vai no cinema? Que eles já dão três pacotinhos e eu vejo a turma tacando tudo lá dentro daquele pacote de pipoca. Por isso que vem aquela sede absurda. É o corpo tentando compensar essa quantidade de sódio que nós colocamos para dentro. Lembrando que o sódio não está presente só no sal, naquele sal branco, no sal que vai à mesa, né? A gente tem sódio em um monte de outros alimentos. Inclusive no refrigerante que tem gente que toma diariamente. E muito sódio, né? Por exemplo, a Coca... Desculpa, eu falei a... Mas o refrigerante, quando é light... Não tem problema. Ele acaba substituindo muito pelo sódio. Então, por exemplo, light, tirou aqui, zero açúcar. Diet, se for olhar para o hipertenso, a comparativa do diet e o normal, teoricamente era melhor ele tomar o normal. É, já ouvi isso também. Porque o normal tem menos sódio. O ideal é não tomar sempre, mas quando for tomar de vez em raro, aí toma já o normal. Exatamente. Próxima pergunta. Minha filha de seis anos come ovo todos os dias no café da manhã. Faz mal comer todo dia? Eu e sua filha? Não. De forma nenhuma. Ela está corretíssima. Eu acho que o ovo no café da manhã é fantástico. Sempre comi, gente. Desde criança, minha mãe sempre falou um ovinho por dia, um ovinho com ovo quando era pequeno. Que delícia. Agora, a próxima. Olá, me chamam Maria das Graças de Copacabana, Rio de Janeiro. Um beijo, Maria das Graças. Um beijo para os meus conterrâneos. Gostaria de saber sobre quais os alimentos que fazem mal para enxaquecar. Olha, isso é muito relativo. Mas tem pessoas que, por exemplo, vai tomar café. Aí a cafeína acaba aumentando essa estimulação cerebral e potencializa. Algumas outras pessoas são bem atípicas. Ela vai tomar um iogurte e dá dor de cabeça. Fala assim, mas como? O iogurte não era para ter isso. Então, assim, a pessoa... Eu falo que a enxaqueca é quase igual à gastrite, né? A gente fala assim. Você tem que sentir o seu organismo. O que realmente faz você desencadear a crise e o que não faz? Porque não existe uma receita de bolo. Mas, óbvio, que alimentos que são mais estimulantes, que têm chá verde, cafeína, elas vão potencializar a enxaqueca. E na enxaqueca, a gente tem que lembrar do magnésio. Estamos falando aí. O magnésio, às vezes, resolve quadros de cefaleia crônica. Lógico que não é assim. Se a enxaqueca é clássica, existe todo um tratamento a ser feito. Mas hoje a gente tem muito déficit mesmo de magnésio nos nossos alimentos. O nosso solo, infelizmente, é pobre. E a gente, às vezes, faz reposição do magnésio em alguma forma ou individual. E a pessoa fala assim, nossa, mas aquela dor de cabeça que eu tinha no final do dia, que eu achava que era uma enxaqueca, sumiu. Então, assim, é sentir o alimento e fazer a reposição dos nutrientes certos. Ok. Acabou o meu tempo, gente? Gente, que pena, porque tem um monte de perguntas aqui. Eu amo esse bate-papo sobre saúde e alimentação, porque a saúde começa mesmo naquilo que a gente come, né? Começa pela boca, não tem jeito. Mas eu vou te convidar para voltar, para a gente continuar falando sobre dieta, emagrecimento, escolha dos alimentos e muito mais, tá bom? Eu que agradeço. Doutor, muito obrigada. O doutor Patrick Ferreira, ele está no DR Patrick Ferreira, com CK no final do Patrick, tá? DR Patrick Ferreira no Instagram e o telefone de contato é o 119-4508-4277. Até a próxima. Até a próxima. Olha, para a nossa telespectadora que perguntou sobre enxaqueca, vou passar uma experiência minha, porque eu também sofro com as enxaquecas. Eu descobri muito sobre a minha enxaqueca nos aplicativos sobre dor de cabeça. Tem muitos, pode entrar aí no seu telefone celular, vai lá na lojinha de aplicativos, normalmente eles são gratuitos, coloca dor de cabeça, você vai encontrar um monte de aplicativo. Porque é bom a gente ir fazendo o diário da enxaqueca, o diário da dor de cabeça, para você tentar entender o que acontece antes do pico da enxaqueca, né? Dela aparecer. Eu cheguei à conclusão que o meu está ligado a um monte de fatores. Então, assim, se eu dormir muito, se eu durmo pouco, se eu tomo sol pesado na cabeça, se eu exagero no exercício físico e deixo minha frequência cardíaca subir muito, né? Se eu exagero com alguma alimentação. Vinho é uma coisa, então, que só de olhar eu já fico até pensando assim, melhor não, porque a enxaqueca vem. Então, a gente tem que se conhecer. E aí, se conhecendo, a gente administra melhor. A gente conversou outro dia com a neurologista doutora Ana Paula Pena, já falamos outras vezes com outros médicos aqui, mas a enxaqueca tem várias situações. E na enxaqueca é importante você ter um acompanhamento médico, porque aí também tem o remedinho certo para a hora da crise, tem os profiláticos quando elas são exageradas. E como o doutor falou agora, olha, gente, suplementos maravilhosos como o magnésio que pode te ajudar também. Então, não fica sofrendo não, busque ajuda porque tem solução, tá? E aí, gente,